Alô meus amigos, alô minhas amigas do blog Cardoso Silva, TV União, estamos aqui na Coronel Martiniano no centro da cidade de Caicó pra dizer pra você que próxima quinta-feira, essa quinta-feira meu amigo Caicó vai estar recebendo a sua loja West Bravo, viu? Olha só, West Bravo, essa loja vem pra ficar pra mostrar pra você o que é jeans de qualidade, roupas com preços inacreditáveis eu disse preços inacreditáveis, qualidade, bom atendimento que só a West Bravo tem pra você, viu? Quinta-feira, meu amigo, pela manhã cedinho, todo mundo pra cá, Coronel Martiniano, bem próximo às lojas americanas aqui no centro de Caicó, vamos conferir de perto e conhecer lá dentro agora os preparativos para a inauguração da loja West Bravo em Caicó, roupas com jeans super legais, hein? Vamos conferir então lá! Já estamos aqui no interior da loja West Bravo, olha só, muita coisa legal, muita novidade Olha calça jeans de qualidade, meu amigo, masculino e feminino, olha a opção, olha as cores Olha as cores dessas calças, meu amigo, tudo West Bravo tem a marca que você já sabe Mostra essa marca, mostra essa marca aqui, olha só, West Bravo é a marca pra você vestir o seu dia a dia Com qualidade que só a West Bravo tem pra você, viu? Olha só, roupas masculinas, femininas com preços inacreditáveis, quinta-feira tem inauguração desta loja A variedade de roupas que só a West Bravo tem pra você, meu amigo, olha só a quantidade de roupas femininas que a loja West Bravo tem pra você, viu? Uma especialidade só, olha só a qualidade, muitas roupas femininas aqui na West Bravo, olha só que, mostra aqui, mostra aqui, olha só que vestido bonito Um detalhe aqui, meu amigo, olha só desse adereço aqui, pra deixar assim, ó, sua roupa mais bonita Então, roupa de qualidade, West Bravo, coronel martiniano, nesta quinta-feira, pela manhã, venha cedo pra cá Venha cedo pra cá, porque é a inauguração nesta quinta-feira, 27, pra você fazer essa festa com a gente O West Bravo é a mais nova emoção em roupas masculinas e femininas, com jeans, com preços especiais Vem pra cá! O West Bravo é a mais nova emoção em roupas masculinas e femininas em roupas masculinas e femininas O West Apollo é a mais nova emoção em roupas masculinas e femininas Tchau, tchau.